Trabalho na oficina de psicologia, que é uma clínica de referência em Portugal e também temos alguns pontos lá fora na área da psicologia, portanto uma equipa grande, aqui com a missão de podermos desmistificar estes termos que às vezes assustam um bocadinho associados à psicologia, à saúde mental, à parentalidade, ao desenvolvimento. Portanto é neste contexto essencialmente que eu trabalho. E porquê a psicologia? Onde é que isto surgiu? Sempre gostou. Eu sempre, desde pequenina, que eu dizia que queria trabalhar na área da saúde, ou seja, pequenina ainda não tinha muita noção do que é que queria ser. Estava de cuidar dos outros. Mas esta lógica do cuidar e também tinha uma ideia muito definida que eu dizia que queria trabalhar com crianças. Portanto eu criança, dizia que no futuro queria trabalhar com crianças e depois foi assim uma escolha que surgiu naturalmente. Foi criando. E nós temos uma semana de me atender. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Ah, hoje está cá a avó Rosa. Hoje veio mesmo. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo e consigo? Tudo, com todos os teus. Também. E as convidadas também. Ela está toda aerosa. Toda aerosa também, sim. É trazer a primavera para nós. É verdade. Olha, é para te deixar um bom fim de semana, um beijinho grande para ti, para a tua equipe e para as tuas convidadas. Muito obrigada. Estava bem a ouvir a outra, vi as fotografias e agora não. Pronto, beijinho grande. Muito obrigada. Beijinhos e um fim de semana. Beijinhos. Até segunda. Tchau. Adeus. Beijinhos. Tchau. Tchau, beijinhos. E então, e porquê esta parte, deixava a dizer que ia trabalhar com crianças, mas porquê especializar-se propriamente nestas áreas da parentalidade, das crianças, dos adolescentes? No fundo, eu gosto de muito. No fundo, é porque gosta de trabalho. É uma missão desafiante. Mas eu acho que se nós pensarmos que é na infância que estão aqui os nossos alicerces para a nossa vida adulta, onde nós temos ali as nossas sementinhas, no fundo, que podem dar para o bem ou para o mal, isto dito assim de uma forma um bocadinho entre aspas, esta noção de poder contribuir de alguma forma para nutrir ou para ajudar outros adultos a nutrirem estas sementinhas da infância, faz-me todo sentido e isso é de facto muito gratificante, ajudar as crianças, os adolescentes e os pais aqui também no seu trabalho a identificar como é que nós podemos potenciar tudo aquilo que são os recursos que uma criança tem dentro dela, não é? E contribuir de alguma forma para o seu desenvolvimento, seja ele cognitivo, emocional, social ou motor. Sendo que aqui esta componente do desenvolvimento emocional, nós sabemos hoje em dia, felizmente percebemos a importância desde cedo de trabalharmos competências emocionais que vão de alguma forma ajudar-nos no ajustamento à realidade e à vida futura. Então com quem, assim por dizer que trabalha mais, são as pessoas que vêm ter mais consigo e sim, porque costumam vir ter consigo? Sim, trabalhando em contexto de consultório, não é? Em clínica, de facto são as pessoas tendencialmente que vêm ter comigo ou conosco. Ou seja, por hoje já é um bom passo, quer dizer que já detectam que há algo que querem trabalhar. Sim, sim, sim. Por norma, aquilo que acontece é de facto quando há ali algum tipo de sinal de alerta ou algum tipo de preocupação. Ou porque, vamos imaginar, uma criança que começou a baixar o seu rendimento escolar. Ou porque era uma criança muito ativa e bem disposta e apresenta sinais de ansiedade, de uma tristeza muito marcada. Uma criança que dormia bem e que de repente começa a ter dificuldades ao nível do sono. Há sempre ali algum tipo de sinal de alerta, seja em casa, com a família, seja mais em contexto escolar, que por norma, dita aqui o pedido de uma primeira consulta, para podermos avaliar e perceber aquilo que se está a passar. Habitualmente, a primeira consulta é uma consulta, vamos dizer, alargada, onde está a família, está a mãe, está o pai, está um dos dois e está aqui a criança ou adolescente. E depois é feita uma avaliação, tentamos identificar aqui com base, em alguns quadros de referência, aquilo que se está a passar e enquadrar também aquelas dificuldades na história de vida da família, da criança e na sua realidade atual. É feito um plano de intervenção, isto obviamente que varia muito, consoante aquilo que nos traz a pessoa à consulta. E depois é feito esse acompanhamento psicoterapêutico, que por norma tem uma regularidade, ou semanal ou quinzenal. Isto é o habitual, aqui sinal de alerta, preocupação, intervenção. Mas também, felizmente, cada vez mais, numa lógica, se quisermos, preventiva, há procura de ajuda. Já não há tanto aquele estigma de, oh, vai ao psicólogo e é malquinho, já não é tanto aquilo. Não, não. Há situações como, por exemplo, numa situação de separação, de divórcio, em que os pais vão procurar algum aconselhamento prévio. Como é que podemos fazer as coisas para minimizar o impacto? Vamos mudar de país. O que é que eu devo estar atento para minimizar o impacto que isto possa ter no meu filho ou na minha filha? Está tudo bem com ele, mas eu quero estar atenta ou atento àquilo que são marcos de desenvolvimento típicos. O que é que eu devo esperar do meu filho com dois anos? Como é que eu posso ajudar em termos desenvolvimento global? Com a transição para o primeiro ano na escola primária? O que é que podemos estar atento? O que é que devemos fazer? Portanto, muito nesta lógica também preventiva. Isto acaba por ser assim o core, efetivamente, do trabalho mais clínico. Mas depois, e isto também é um trabalho que eu faço muito, muito na lógica da formação, quer para pais, para professores, e mesmo dirigido aos meninos, não é? Muitas vezes estou presente quer em formações, quer em desenvolvimento de grupos de competências, quer para os mais novos, quer para os pais ou para os professores, focados nos mais variados temas. Desde como é que se lida com o stress, com a ansiedade nos momentos de avaliação, como é que treinamos o nosso foco e a nossa concentração, como é que os pais lidam com os temas das birras, por exemplo, como é que os professores... Dê-lhe tudo, dê-lhe tudo que a resolves. É melhor não. Como é que as pessoas lidam com os temas da motivação, por exemplo, escolar, portanto, é aqui uma outra área, já não estou focada, se quisermos, na patologia, não é? Mas que entrar aqui neste campo também da psicologia, daquilo que é o meu trabalho. Eu acho que as pessoas hoje em dia já estão mais voltadas em procurar ajuda. Estava a dizer que tem que ser as pessoas a evitar consigo, porque se calhar desde quando começou há uns anos atrás não havia tanta esta facilidade e abertura por parte dos pais, por parte de professores, de formações nas escolas. Sim, tendencialmente eu acho que a ideia do psicólogo pós-maluco está cada vez mais arrumada na gaveta. Mas há um fenómeno também muito curioso. Há muitas crianças que são elas a identificar e a pedir eu quero ir. Portanto, os mais pequeninos têm uma noção cada vez mais clara do papel do psicólogo, de que forma é que os psicólogos podem ajudar e são eles muitas vezes que sinalizam a vontade de marcar uma consulta. E depois às vezes acontece, é o outro lado, que são os pais muito com este receio do atenção à hora da consulta, por exemplo, para não faltar à escola, para não ter que justificar com os amigos onde é que ele vai. Sim. É o tanto faltar à escola, é o justificar. Como é que eles justificam onde é que ele vai? É a impressão que vai dar à aparência. Sim, sim. É um fenómeno que acaba por ser curioso. Mas pronto, de um modo geral, felizmente, sinto que já há aqui uma relação muito mais ajustada, se quisermos, com aquilo que é psicologia e o papel que, de facto, na prevenção ou na promoção, se quisermos, da saúde mental que a psicologia pode ter em todas as faixas etárias. E o que é que se detecta mais em consulta, também quando trabalha nestas formações? Quais são as principais áreas que hoje em dia, nas crianças, nos jovens, adolescentes, o que é que se detecta mais como problemático? Sim. Em termos de patologia, por assim dizer, os quadros ansiosos são as coisas que mais surgem... Dizem que é a doença do século XXI, não é? Desde pequeninos. Desde pequeninos. Muito associado, muitas vezes, às questões escolares. À pressão. À questão do desempenho. Os temas, os quadros da ansiedade, nas suas várias manifestações, são, sem dúvida, e aqui, claro, tenho que falar daquilo que é a minha realidade, mas na minha pulo de pacientes tem sido sempre, de facto, o mais prevalente. E sim, como dizia, muito disto, despoltado por o quê? Por vivemos numa época, numa era de grande competitividade, de grande pressão, muito focada em resultados, muito menos focada no processo, no saborear as coisas, e temos que ser os melhores. E isto é os melhores na escola, os pais, sermos os melhores pais também, esta pressão surge muito. E passam este estresse para os filhos. É um ciclo sem fim. E vivemos aqui numa época muito acelerada, que em tudo potencia também os temas da ansiedade. E depois que leva à parte depois da depressão, que também é super falada agora cada vez mais, infelizmente, em crianças, depois leva para o suicídio, que leva assim... Sim, que é um risco aí acrescido. Mas sim, depressão e ansiedade são duas patologias que muitas vezes andam de moldada, por assim dizer. E no trabalho que você faz, qual é que é o papel, então, dos pais? O que é que eles podem fazer? Como é que podem ajudar? O papel dos pais é determinante por tudo, não é? Por ser o adulto de referência, porque em termos também do meu trabalho acabam por ser, vamos dizer, o coterapeuta, que está lá em casa, não é? Nós estamos... O seu braço direito. Uma vez por semana com aquela criança e podemos até desenvolver N recursos, N estratégias com ela para lidar com as suas dificuldades. Mas a criança não vive uma hora por semana, não é? A criança tem a sua realidade todos os dias e os pais acabam por ser aqui, ter um papel fundamental neste prolongar, se assim quisermos, aquilo que é trabalhado em consulta no dia a dia. Depois, outro aspecto se calhar que é relevante, falávamos há pouco da questão da inteligência emocional, e todos estes temas muitas vezes estão associados à dificuldade que os mais novos têm em regular emoções, regular estados emocionais, regular comportamentos, antecipar consequências. Não é expectável que eles sejam capazes de os fazer. Porquê? Porque a área cerebral que é responsável pela regulação emocional e o controle do comportamento, que é o nosso córtex pré-frontal, só está desenvolvido para lá dos nossos 20 anos. E, portanto, o papel dos pais, no fundo, é serem esta zona do cérebro, que ainda não está desenvolvida. Serem aqui estes modelos, no fundo, ajudá-los na regulação daquilo que são as suas emoções e os seus comportamentos. Portanto, é este papel que é realmente muito importante. E criar as oportunidades para as crianças poderem desenvolver o seu potencial. Então, eu também tenho aqui estes dois livros. Aqui à nossa frente, que foi a doutora que escreveu, não sei se quero falar um bocadinho, então, da importância do brincar e destas coisas aqui com os pais. Sim. Então, o Crescemos Juntos é um livro muito prático. Ele é composto por 355 mais uma inspirações. Exato. É uma inspiração para cada dia do ano, que no fundo vai ajudar os pais a refletirem, a colocarem o foco naquilo que são os seus valores na missão da parentalidade. Coisas que nem pensam que estão por trás. Para pais, por assim dizer, como eu costumo dizer. Não sabem o que fazem. Pronto, e portanto, é esta lógica muito. Cada dia vamos refletir sobre uma ideia, um conceito, é uma frase para pôr as pessoas a falar e em conexão com aquilo que são os valores desta sua missão na parentalidade. Sim, estava aqui uma, que é o que nós estamos a falar há bocado. Alguns dias podem parecer longos, mas os anos correm depressa. Desacelero. Falávamos disso há bocado. Falávamos-nos há bocado como o tempo passa a correr, é verdade. Desacelero. Esse é o Crescemos Juntos. E aqui, a brincar também se educa. A brincar também se educa. É um livro que pretende o quê? Percebemos que através da brincadeira podemos desenvolver ou ajudar a criança a desenvolver competências emocionais, sociais, cognitivas e também motoras, físicas, muito através do lúdico e da brincadeira, porque é assim que a criança aprende. Não é só estar ali sentada a ler, estudar, a dar a liçãozinha, precisando de algo para fazer. Dar a habilidade, pôr a mão na massa, como se costuma dizer. E pretende também ser um livro que alerta os pais para a importância de passarem tempo de qualidade com os filhos. Daí o livro ter como sugestão os 15 minutos por dia para podermos fazer um conjunto de coisas valiosas. Faltar sujar, desenhar, sorrir, conversar. Para pormos a tónica essencialmente na importância desta relação dos laços afetivos entre pais e filhos. E a tónica mais na qualidade do tempo que passamos juntos e partilhamos e não tanto nesta quantidade. Porque como dizíamos há pouco, vivemos neste mundo tão acelerado e é tão fácil dizer eu não tenho tempo para brincar. Sim, os pais chegam, às vezes vão-se embora dos filhos acordarem e voltam depois de estarem a dormir. Em relação a isso, quando essa é a realidade, é difícil muitas vezes encontrar aí. Mas a maioria em geral consegue. É pormos aqui esta noção de que não é preciso muito, muito tempo. É preciso é que o tempo que temos seja vivido em qualidade. Sim, não estejam ali a falar com os filhos, mas com o telefone na mão. Por exemplo. Verdadeiramente é um problema. Estar, verdadeiramente. Porque as crianças sintonizam tão bem connosco, não é? E eu estar no chão, por exemplo, a brincar com uma criança, mas com o telefone na mão, a criança sabe que eu não estou a brincar com ela e que estou mais atenta ao tanto. É isso que se fecha mais as crianças quando fala com elas em consulta. É, os meus pais não estão lá. Há muitas crianças que conseguem verbalizar isso de uma forma muito, muito clara. Ou através de desenhos e coisas. Sim, também. Psicologa, mas ou essencial com as coisinhas. Sim, sim, sim. Através dos desenhos é uma forma das crianças nós acerdermos ao mundo interior das crianças, sem dúvida. E do desenho e da brincadeira enquanto a brincadeira. Eles transportam para este mundo mais lúdico, aquilo que é o seu mundo interior, aquilo que são as suas preocupações, aquilo que são as suas dúvidas, os seus medos. É assim que as crianças tendencialmente comunicam. Tchau. 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 Tchau.